No capítulo anterior, vimos o número e o ofício dos levitas e o resgate dos primogênitos. No capítulo 4, nos é apresentado os deveres dos filhos de Coate, dos filhos de Gerson e dos filhos de Merare. Os levitas foram separados para o serviço no tabernáculo. Os Coatitas, Gersonitas e os Meraritas foram separados para transportar o tabernáculo. Dos versos 5 até o 14, vemos que quando precisavam levantar o acampamento, todos os utensílios do santuário eram cobertos para serem carregados. E no verso 15, é dito que os Coatitas estavam encarregados de levar os móveis, mas não deviam tocar neles, apenas nas varas que eram destinadas para carregar esses utensílios. Isso mostra a reverência com que os israelitas tratavam as coisas do santuário. Isso é uma lição para nós. Devemos também tratar com respeito e com reverência as coisas de Deus. Não podemos tratar com desprezo aquilo que é sagrado, separado por nosso Deus. Ele é o nosso Criador, o nosso Mantenedor. Ele é santo, justo e bom, sendo digno de todo respeito e de toda reverência. Em seguida, o verso 19, descreve o serviço que Arão e seus filhos deveriam fazer, para o qual foram designados. Isso nos ensina que liderar é delegar com respeito, humildade e sabedoria o que cada um deve fazer. O bom líder não abraça todo o trabalho que esses liderados devem fazer, mas designa o que devem e como devem fazer. O bom líder designa com humildade e com respeito. O bom servo desempenha o trabalho com alegria. O início do verso 19 ainda mostra que eles deveriam proceder assim para viverem. Fidelidade que resulta em vida. Para os fiéis hoje, fidelidade também resulta em vida. E vida eterna. Vida eterna. Dos versos 28 até o 33, somos apresentados a Itamar. Ele era superintendente, o supervisor e chefe dos gersonitas e meraritas. Essa era a sua responsabilidade pessoal. Na obra de Deus, é importante haver supervisão das coisas, com o intuito de obter bom funcionamento de todos os ramos e atividades para a edificação do corpo de Cristo e o cumprimento da missão. Esta responsabilidade no serviço sagrado exige alguém cheio de fé e do Espírito Santo. Estamos a caminho, amigos, da canaã celestial. E tudo precisa ser feito com decência, com ordem, de acordo com as orientações de Deus. O verso 49 diz que cada um foi designado para o seu trabalho, segundo a vontade do Senhor, por meio de Moisés. Esta é uma lição para a igreja da atualidade. Havia diversidade nos dons e realização dos serviços, mas o Deus que chama e capacita é o mesmo. O Senhor é o mesmo. E o Espírito é o mesmo. Paulo apresenta a igreja como um corpo, embora composto por muitos membros. Amigos, é a ação do Espírito Santo nos corações daqueles que se prontificam em servi-lo, que transforma tudo em um só corpo, o corpo de Cristo. E você, tem colaborado para a unidade, a união no corpo de Cristo? Pense nisso. Ótimo dia para você e sua família.